E agora eu faço a nossa conexão direto dos estúdios da RCN Notícias para CBN Campo Grande, falar com a minha amiga Ingrid Rocha. Bom dia, Ingrid, nesta manhã gelada aqui em Três Lagoas. Quais são os destaques aí da capital? Bom dia, Jael, bom dia para toda a sua audiência. Aqui em Campo Grande o dia também começou gelado, mas daqui a pouquinho já deve ficar mais quente aqui na capital. Bom, Israel, hoje eu vou destacar os programas que visam ajudar os setores que foram prejudicados pela pandemia, os setores que foram mais prejudicados. A expectativa é que seja publicada hoje no Diário Oficial as sanções do governador Reinaldo Azambuja a esses três projetos, essas três leis que visam ajudar esses setores. Uma delas, uma dessas leis em relação ao programa Incentiva Mais MS Turismo, que vai disponibilizar seis mil reais para pessoas que desenvolvem atividade de guia turismo, microempreendedores individuais e microempresas. Esse valor de seis mil reais será dividido em seis parcelas de mil reais. Tem também o programa MS Cultura Cidadã, que também é um auxílio financeiro aos profissionais da cultura. Serão aí mil e oitocentos reais para cada um desses profissionais em três parcelas de seiscentos reais. E o outro é o programa Mais Crédito MS, que será um microcrédito a pessoas físicas e jurídicas que tenham renda ou receita bruta anual de trezentos e sessenta mil reais. Os três programas foram aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e seguiram para a sanção do governador e a expectativa é que hoje seja publicado então o decreto. Mudando de assunto, falando sobre vacinação, atualizando o calendário aqui em Campo Grande, hoje tem a aplicação da primeira dose, hoje tem somente uma repescagem da aplicação da primeira dose para os trabalhadores da educação a partir dos 18 anos aqui em Campo Grande. Além disso, também tem a aplicação da segunda dose. Hoje a segunda dose da Coronavac é para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 16 de junho. E tem também a segunda dose da AstraZeneca e também a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 8 de maio. Israel.